E agora você ficará por dentro do boletim informativo do Covid-19 aqui em Trisidela do Vale. Saber dos casos confirmados, os recuperados e os suspeitos, nas palavras da Secretária Municipal de Saúde, Arilene Oliveira. Mais uma vez, bom dia e agradecer a toda a população pela participação de todos nessa luta, não só em relação à saúde, aos profissionais de saúde, mas também ao convite que a gente tem dado a toda a população para se prevenir e se proteger. E a gente tem recebido um bom resultado. E o nosso boletim, ele teve uma elevação de casos, número de casos. Nós recebemos resultado ontem de mais dois casos positivos, que, na verdade, nós já estávamos acompanhando, já estávamos monitorando. E a pessoa, as duas pessoas, que são todas as duas do sexo feminino, elas estão bem, realmente aparecem os sintomas, mas estão sob controle. Desses casos confirmados, nós sabemos que tem os casos que estão ativos, que são esses quatro, que nós tínhamos dois e aumentaram mais dois, ficaram os quatro. Dos recuperados que a gente tem, são os sete que foram feitos, que deram IgG e reagentes, que já tiveram a doença e que não estão mais dentro da linha e nem estão apresentando sintomas nenhum. São pessoas que já estão curadas, não estão mais transmitindo a doença. É o que a gente diz de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde. E também os casos suspeitos, que ainda nós temos, que são os casos que nós estamos aguardando o resultado. São os casos que foram coletados, são os quatro ainda que tem, que ainda vão chegar o resultado para a gente. Desses casos todos, nós temos descartados 18. Então, são 18 casos que é totalmente descartados, deram negativos. Esses negativos, gostaria assim de enfatizar, porque muitas pessoas me questionam, perguntam, e aí, deu negativo e tostou livre? Não. Continuamos, continuamos nessa luta juntos para a prevenção. Então, se você apresentou negativo no exame, seja qual foi o exame que foi o do PCR suave, ou se foi um exame que fez de teste rápido, mesmo assim, a gente continua nessa luta da prevenção, de usar máscara e do afastamento social, que nós temos visto, que tem dado, tem sentido efeito. Então, nós temos hoje, no 13 dela do Vale, um total de 33 casos, entre os que são suspeitos, os recuperados, os ativos, são 33 casos que estão sob o nosso conhecimento. Secretária, um fator positivo é que não tivemos nenhum óbito, felizmente, e recuperados uma quantidade boa, mas que ainda continuamos nessa luta para coibir essa disseminação do vírus. Exatamente, Débora. Nos deixa felizes pela quantidade, realmente, de casos que tem descartados. Então, e a gente, assim, fica mais feliz ainda de não termos nenhum desses pacientes que foi hospitalizado, nem mesmo para tomar medicação injetável, ou outra coisa dentro dos sintomas apresentados. Que os sintomas, realmente, do Covid, eles são sintomas, assim, que eles podem, um dia, o paciente está bem, pensando que não vai mais sentir uma febre, não vai mais ter uma tosse, mas eles voltam novamente a sentir. Durante essa quarentena, durante esses 14 dias, que são, realmente, o período que a gente observa de maior, permanece de maior, a equipe se torna, assim, convive, né, diretamente com o paciente, monitorando todos os dias, porque ele volta a sentir. E os medicamentos que são utilizados, eles têm tido um bom resultado, têm surtido efeito, né, E a gente só, assim, pede que a população, mesmo que faça exames em laboratórios particulares, que nos informe. Ou mesmo que você começou a sentir, está com dois dias, três dias de sintoma, também procure o serviço de saúde. Nós já colocamos vários, assim, serviços à disposição da população, justamente para isso, para não deixar que, assim, que as pessoas fiquem desassistidas. E nós temos casos que nós começamos a descobrir, né, eu gostaria de aproveitar o momento, de dizer que nós temos casos de pessoas que não querem dizer para a secretaria, informar para a secretaria de saúde, e nem informar para o telesaúde, ou fazer uma consulta, ou fazer uma, né, um questionamento. Porque, assim, se você fica isolado, e de momento você realmente começa a piorar os sintomas, e vai para o serviço, aí se torna mais difícil da gente, né, poder ter um resultado melhor, da gente poder fazer alguma coisa pela pessoa. Então, é necessário que haja essa parceria, essa comunicação entre a população, entre os pacientes que realmente acham, assim, que estão com alguma síndrome de gripe, ou que tenha, assim, um sintoma que ele acha que seja. Então, os serviços de saúde estão aí, ofertados, estão para todo mundo, né, ter acesso, e a gente espera que haja uma boa confirmação e resposta da população. Secretaria, também é importante enaltecer o belíssimo trabalho que a secretaria de saúde vem fazendo, tanto com a visita na própria residência, principalmente daquele público-alvo, que são maiores de 60 anos, e também com o uso do telesaúde. E as pessoas fazem as suas consultas virtualmente, né? Verdade. Então, assim, a gente tem, assim, um número muito alto de procura, de telefonemas, o telesaúde deu muito certo, está dando certo, graças a Deus. Eu volto a dizer que o nosso planejamento, a nossa linha de cuidados e a nossa conduta, o nosso protocolo, feito por Trisidela, tem dado um bom resultado, né? Prova disso é que não temos nenhum caso grave.